Música Fala aí moleque adiante, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje, não é informação por enquanto Porque vocês estão sabendo que o FIFA por enquanto não tá tendo nada de novidades, né velho? Por isso que tá tendo mais bem, eu tô explicando aqui o porquê Mas é tipo um rumor, sei lá, pode ser que sim, pode ser que não Mas antes do vídeo, se vocês já puderem, clicar no joinha Deixar o seu gostei aqui embaixo, que é muito importante pra mostrar que vocês apoiam Sempre que eu trago vídeos sobre novidades Porque sempre que esses vídeos de novidades estiverem me dando um grande retorno Eu vou trazer mais pra vocês E assim vocês ficam bem informados de tudo que tá acontecendo E de todas as novidades que estão chegando, beleza? Então clica no joinha Também se você não conhece o canal, cara Mano, só uma dica, se inscreve aí no botãozinho vermelho aí embaixo Porque é aqui que você vai ver primeiro todas as informações do FIFA e do PES, né? Dos jogos que ainda estão sendo produzidos, né mano? Mas sempre que tiver alguma novidade, você vai ver primeiro aqui E pode ter certeza disso Então se inscreve aí, beleza? Hoje, não é tipo informação confirmada pela própria EA Mas é uma ideia muito bacana de um fã de FIFA que fez um design realmente, velho Aí tem que dar bastante atenção a esse cara Porque esse cara realmente tem muito talento na criação de designs Porque eu vi lá o Twitter dele Que tem um inscrito meio pastoio Falou pra eu falar um pouquinho E eu achei bastante interessante Então caso alguém queira dar uma olhada no Twitter dele Tá aqui na descrição embaixo, beleza? Dá uma olhada lá no Twitter do cara Que o cara realmente merece, velho Todos os créditos estão sendo reservados a ele, beleza? Então, ele criou dois menus aqui Eu vou estar analisando os dois Mas na minha opinião, o segundo é o que realmente é mais inovador, né? Porque esse primeiro, sei lá, é azul com dourado E como vocês sabem, dourado já foi no FIFA 17 E azul já foi no FIFA 16 Então eu acho que esse teria um pouco menos de chance Mas eu vou mostrar pra vocês também Porque realmente tá muito foda da mesma forma, beleza? Ó, esse é o primeiro menu aí que tá na tela pra vocês Ó, vocês estão vendo A única coisa que não deveria acontecer é esse dourado aí Tipo, dourado é onde tá o cursor, tá? Então, dourado já estava no FIFA 17 Então eu acho que é impossível desse menu Provavelmente estar no FIFA 18 Mas, mano, tem que dar alguma atenção Porque olha que coisa foda, mano Aí vocês estão vendo primeiro o Ultimate Team, né? Depois vem o Kit Creator Então não estranhe Porque o Pog vai estar com a camisa do Real Madrid É porque é só criar o uniforme mesmo E o FIFA Street, né? Que vai ver que é o... Que é o que o cara quer de volta, né, mano? Porque tem rumores desde o FIFA 15 Que o FIFA Street seria um modo isolado no FIFA Só que, é claro Que bem mais limitado do que era o FIFA Street Porque realmente seria impossível Mas, ó, vai ver que ele tá fazendo tipo um protesto Que ele é na volta do FIFA Street, né? Ali no canto Também tem o The Journey E o Pro Club Vocês estão vendo que esse menu também tá muito bacana E só pra constatar, tá? O nome do cara é Stravour Designs Beleza? Ó, vocês estão vendo esse menu Deixa aqui nos comentários o que você achou Quero saber qual vocês acham Qual menu vocês acham que estava Que está mais bonito, beleza? Na minha opinião é o segundo, velho Não, eu aprovo esse menu Eu gostaria de ver ele no FIFA Realmente é uma inovação do que eles estão fazendo Realmente eu acho que esse cara tem mais talento Do que os caras que eles estão trabalhando lá dentro Não sei Os menus do FIFA também são bem bonitos Mas, melhor do que os do PES Vale se dizer Porque os do PES são muito ruins Eles tem que contratar um fã Porque, galera Eu vi um que um fã do PES fez Se vocês quiserem Eu posso estar trazendo pra vocês também Cara, o menu é muito foda também, né? Mas, como esse vídeo é de FIFA Beleza Esse foi o primeiro menu Deixa aqui nos comentários o que você achou dele Eu achei que ficou muito bacana Mas não ficou melhor Do que esse menu aqui Olha esse menu que foda O único problema meu é o cursor dourado, né, cara? Porque eu acho que é difícil Ter cursor dourado Com o FIFA 17 e a dourado também, né, mano? Mas, ó O FIFA 18 está vermelho, né? O número 18 Porque no menu de antes estava azul, né? Então, o 18 eu acho Azul fica mais legal, né? Porque o 18 já teve no FIFA 10 Nos FIFAs anteriores Então, eu acho melhor Ser azul cursor Mas, de resto Olha que coisa mais linda esse menu, velho Realmente o menu está muito foda Tem o Ultimate Team Que, óbvio, que seria a partida, né? Modo carreira Não sei por que tem um juiz ali Será que ele quis falar Modo carreira juiz, cara? Porque, quem não sabe Eu já fiz um vídeo, tipo Falando coisas que vocês me sugeriram Então, lá tinha o Modo carreira juiz Então, eu não sei por que Nesse Modo carreira tem um juiz ali, né, na frente Tem o The Journey E o Pro Clubs novamente Deixa aqui nos comentários O que você achou melhor Na minha opinião foi Esse segundo aí, cara Esse segundo está muito foda, cara Está muito foda Então, quem sabe A EA Possa estar dando atenção A esse cara Porque esse cara realmente tem talento Possa estar contratando ele Quem sabe Porque, mano O cara tem que Sei lá, velho O cara tem muito talento Para criar esse tipo de design Para menu, né, cara? Então, EA Vamos dar uma atenção para o cara, velho Porque o cara realmente é bom nisso Deixa aqui nos comentários Qual vocês acham Que seria mais possível Da EA Estar adquirido Eu acho difícil Tipo, algum deles está aparecendo, né, cara? Mas seria muito foda, beleza? Então, galera Esse foi só o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de deixar o seu like E de se inscrever no canal Eu vou ficando por aqui É claro Deixa aqui nos comentários Qual o time que você Qual o time Qual o menu Que vocês preferiram Na minha opinião foi o segundo Até a próxima E aí Fala Qual o menu E me notate When me come a dance And deliver them sweeter Clap your hand And stamp your feet